Um trairá vocês, um cairá, um sofrerá um destino pior do que a morte. Nada como um natal cheio de surpresas. Os dados estão rolando pra saber quem vai trair, quem vai cair e quem vai sofrer. E é óbvio que a gente vai especular sobre tudo isso agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e por causa da sua volta no tempo no final da segunda temporada, toda a desgraça que acontece no mundo nos dias de hoje é culpa de Barry Allen. O mais novo desdobramento dessa corrida infeliz ao passado é a profecia de Savitar, de que o futuro não é um mar de rosas pra equipe dos Laboratórios Star. No final desse episódio 9 nós temos Barry Allen presenciando o assassinato de Iris West, pelas mãos do próprio Savitar. Então, a pessoa que vai morrer na profecia, a gente já sabe que vai ser ela, né? Será? Isso não parece meio óbvio demais? Sabe, fazer uma profecia de que alguém do grupo vai morrer e depois mostrar uma imagem de alguém do grupo realmente morrendo? Eu acho que isso é uma cortina de fumaça. Infelizmente, nós acabamos de entrar no intervalo de meio de temporada e só vamos conhecer a verdade daqui a algum tempo, mas isso nos dá tempo de sobra pra especular. E antes de falar sobre as nossas especulações, eu queria dizer que eu tô muito feliz que o Julian tá ganhando mais espaço na série. Eu acho que esse personagem do Tom Felton é muito bacana e ele tem que ter mais momentos de destaque. E eu não sei você, mas pelo que eu acabei de ver nesse episódio 9, acho que pode tá nascendo uma amizade colorida entre ele e a Caitlyn. E seria muito bacana ver um laço de amizade se estabelecendo entre ele e o Barry. Mas voltando à profecia, eu acredito que todo o resto dessa terceira temporada vai girar em torno do que foi dito nesse episódio. Um trairá vocês. Caitlyn Snow seria a aposta mais óbvia? A gente já viu que a nevasca pode ser um problema pra ser controlada e de alguma forma tá sempre tentando assumir o controle nos momentos de pressão. E com certeza ela pode acabar escapando de novo. Mas alguma coisa me incomoda em relação ao nosso novo Harrison Wells. Ele é bem mais inteligente do que ele quer demonstrar ser. Eu não duvidaria que ele tivesse seus próprios planos pra essa terra, algo além de tomar muito café. É só você prestar atenção que vai perceber que ele sempre consegue dar um jeito de dar as dicas certas, mas fazendo parecer que elas foram só um simples palpite. Além disso, Savitar se referiu a ele como o falso Wells. Sim, sim, eu sei que ele mentiu que era um cientista, mas ele definitivamente é Harrison Wells. De outra dimensão, mas verdadeiro. E se o falso Wells não se refere à identidade, e sim às intenções, se eu tivesse que apostar em alguém pra ser o traidor, eu apostaria nele. Um cairá. Como eu disse, a gente já teve uma imagem do próprio Savitar matando a Iris, então isso seria óbvio demais. Até porque no momento em que o Barry evitar a morte dela no futuro, outra pessoa pode acabar morrendo, mas quem poderia cair? Bom, a primeira coisa que eu pensei foi naquela visão do Cisco, aquela em que ele tá lutando com a nevasca, mas essa luta até já aconteceu de uma forma não tão grandiosa quando a Caitlyn surtou. Além disso, os dois são personagens centrais na série, e o público não ia perdoar os roteiristas se eles matassem um dos dois. Eu sei que eu não ia. Sendo assim, nos sobram Joe, Wally e HR. Acho que eles não matariam o Joe, porque seria um pouquinho demais perder dois pais no mesmo seriado, né? Ao invés de ser um traidor, a HR pode acabar se revelando um mártir e se sacrificar pelo bem de todos. Seria uma virada interessante pra alguém que até agora tem sido tratado quase como um estorvo pro grupo. E uma vez que cada temporada tem um Dr. Wells diferente, na quarta temporada eles poderiam arranjar um outro Wells. É, eu sei, isso parece meio cruel, né? Wally West sempre foi muito importante nos quadrinhos, mas eu ainda sinto que de vez em quando ele sobra na série. Nos quadrinhos ele já é um personagem consagrado, mas na série dois heróis velocistas me parece um pouco demais. Nas revistas, aliás, quem prendeu o Savitar na força de aceleração pela primeira vez foi Wally West. E se eles aproveitassem essa história e o Wally fosse novamente o responsável pela prisão ou destruição do Savitar? Mas o preço fosse a vida dele. A morte de Wally West poderia estar diretamente ligada à terceira parte da profecia. Um sofrerá um destino pior que a morte. Joe West, ao deixar o filho se tornar Kid Flash, poderia se arrepender pelo resto da vida, por não ter seguido seu instinto de pai e protegido o filho. O próprio Barry Allen poderia se sentir responsável depois que o Wally começasse a participar das missões se ele morresse em uma delas. Ou, na pior das hipóteses, o duelo entre Vibro e Nevasca realmente vai acontecer e um dos dois vai morrer. Como eles são melhores amigos, isso seria simplesmente devastador para o sobrevivente. Mas nessa possibilidade eu não quero nem pensar. Essa segunda metade da temporada vai continuar mostrando o Barry e o resto da equipe tentando consertar todo o estrago causado pelo ponto de ignição. E eu preciso confessar que, infelizmente, quem eu mais queria ver do ponto de ignição original lá dos quadrinhos não vai aparecer. O queridíssimo Thomas Wayne. É, nos quadrinhos, quando o Barry bagunça a linha do tempo, Bruce Wayne acaba morrendo naquele famoso assalto que deu origem ao Batman. No lugar dele, quem se torna o morcego de Gotham é o pai do Bruce, Thomas Wayne. E se você acha que o Bruce é barra pesada, é porque você não viu o Batman do pai dele. Bom, o que nos resta é esperar pela volta da série para descobrir que no final das contas, como sempre acontece, todas as nossas teorias estavam erradas. Aí não se esqueça que a partir de agora, se alguma coisa der errado no seu dia, a culpa é do Barry, porque ele voltou no tempo. Bom, por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que aparecer uma novidade por aqui. Você já sabe, né? Toda semana tem um vídeo novo, uma vez mais muito abri... Maldito Barry Allen! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho O Livre do Senhor